Agora... Bora lá! Eu acho que dessa vez eu ganho Vinte e dois, vinte e nove É agora hein! Só queria dizer que eu estou aqui Free Fire E... Não sei que lá, Battleground E... Essa gravação aqui é uma partida de Free Fire e não sei que lá, Battleground E eu tentando vencer, é claro Como sempre Vinte e nove 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 E aí 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 Filho da puta como esse Filho da puta não morre caralho Ah não é tentar de novo Tentar de novo Passou nem dois minutos Como que o cara não morreu velho O cara me dá 10 chimes Me mata e eu dou 50 nele E ele não morre Que merda é essa Bora ver então E aí E aí E aí E aí E aí 5,4,3,2,1 E aí 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 Tá Eu já vou seguir Daqui Até Eu vou ir para a usina. Tá bom, agora mochila, coronha, escaragar, arma, arma de novo, negócio coronha nível 3, tá bom? Mano, seu cu, você acha que você vai me ganhar sim, parceiro? Olha, é agora. Agora que eu vou explodir essa podescalma, hein? Se bem. Uma das melhores armas do jogo, escaragar. Deu uma dose nas costas. Deu uma dose nas costas? Está permanece o counsel, cara. Vou começar a apertar o círculo agora. Que droga. Vou ficar nessa porra dessa cidadezinha, que ela tá bem no centro da bagunça. Não sei que alguém taque uma granada em mim e não vai me vencer assim tão fácil. Vamos ver se eu consigo equipar o scope. Scope, coronha nível 3, cartucho aumentado nível 2, sem silenciador, sem helmet, mochila nível 1. Porém que eu vou dar uma voltinha no centro. Tô muito pro canto, né? Droga. Beleza. Então, vamos lá. Toma aí, então. Já já vai ter um monte de gente aqui. Tá bom, aqui não vai ter não, porque acabou de aparecer um Danger ali. Meu lado. Não, parece que ninguém ali pode aparecer. Puta que me pariu, fila, pô. Babacão. Monta de peito aberto aqui no pai. Pra você ver. Tinha alguém aqui, alguém morreu, mano. Tem que deixar essa porra pra trás, porque ela enguiçou também. Não para não, cara. O bagulho tá aí do seu lado, mano. Vai te matar, cacete. Tô vendo que eu vou morrer, porque eu acho que aquilo ali é um airdrop. E eu acho que aquilo é um morto. Não para não, cara. Não para não, cara. . 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 Mágica, 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 mágica. Mágica, mágica, mágica. 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 O que é isso? Puta que pariu, cagada da porra, eu tô ganhando Falta eu e mais dois, cara Eu tô tremendo, véi Puta, só tem eu e mais um Aplausos 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 Aplausos